Olá gente, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso curso de introdução à teologia reformada e nós vamos trabalhar hoje o tema Os Cinco Puntos do Calvinismo. É um tema bastante conhecido da comunidade cristã evangélica de bom geral e de modo particular das igrejas reformadas que são oriundas da reforma ou que abraçaram a teologia reformada. Especialmente as igrejas presbiterianas e reformadas confeccionais continentais e as presbiterianas de tradição insular. As presbiterianas subscrevem os chamados padrões de Westminster, confissão de fé e catecismos de Westminster e também as igrejas reformadas continentais subscrevem as três somas de unidade conhecidos como Confissão Belga, Catecismos de Heidelberg e Canos de Dorte. Os Canos de Dorte, na verdade, é um nome dado ao acróstico que nós conhecemos como Tulipe ou os Cinco Puntos do Calvinismo como nós vamos expor nesta aula de hoje. Muito bem, este é um tema que exige muito de nós reverência, exige de nós muita reverência. É uma terra santa onde nós vamos pisar nesta hora, estudarmos sobre a doutrina reformada calvinista e, de modo particular, o Cinco Puntos do Calvinismo. A bem da verdade, o Cinco Puntos do Calvinismo é um título até infeliz. Ele não produz exatamente, não reproduz exatamente o que foram os Canos de Dorte. É uma síntese que começa de maneira até errada. Ele começa com a depravação total do gênero humano quando os Canos de Dorte começam com a doutrina da eleição. A ordem é invertida nesse sentido. Mas, para fins didáticos, é basicamente importante estudá-lo a ordem como aparece nos chamados Cinco Puntos do Calvinismo. E é uma terra santa no qual, no que tange, a soteriologia. O que é isso, soteriologia? Soteriologia é o ramo da teologia sistemática ou da teologia cristã que estuda a doutrina da salvação. A palavra soteriologia é formada de duas palavras, dois vocábulos gregos. A palavra soter, que significa salvador, salvação, e logia, que é estudo, estudo da salvação. Então, os Canos de Dorte estão geralmente ligados, alinhados à doutrina da soteriologia, doutrina da salvação, conforme nós aprendemos e estudamos. Então, nós vamos trabalhar hoje esse tema que é importante para nós, ok? E antes de entrarmos na exposição própria e dita deste tema, dos Cinco Puntos do Calvinismo, eu quero convidar você a refletir sobre alguns aspectos históricos que envolvem a expressão dos Cinco Puntos do Calvinismo. É claro que nesta aula nós não vamos explorar isso com profundidade, porque em outra ocasião eu já ensinei sobre isso. Talvez eu produza uma videoaula especificamente sobre os Canos de Dorte, nesse sentido. Aqui é o Cinco Puntos do Calvinismo de maneira sintética, não são os Canos de Dorte. Então, nós vamos trabalhar esses aspectos aqui, lembrando que o que eu já falei, que a gente ainda vai explorar aqui com profundidade esse tema tão precioso a nós, cristãos reformados, ok? Calvinismo. A primeira questão que a gente precisa considerar é, primeiro, o Calvinismo. Note cinco pontos do Calvinismo. O que é Calvinismo? Calvinismo, como diz Abraão Carpe no seu livro Calvinismo, é um sistema de vida, uma cosmovisão cristã. É uma cosmovisão que enfatiza em cada área da vida alguma coisa a ser dito pelo adepto do Calvinismo ou pelo Calvinismo em si. Entretanto, o nome Calvinismo, ele derivou ou deriva do reformador francês João Calvino, nascido em 1509 e falecido em 1564. O nome do sistema chamado... nós temos uma série de aulas também na sala de leitura reformada, falando sobre o sistema presbiteriano, que é o sistema calvitista de entendimento da soterologia e não apenas da soterologia, mas de outras áreas da eclesiologia, da liturgia, da política, da ação social. São vários temas em que o Calvinismo entra com muita força e vigor. Se você não conhece nada sobre essa influência do calvinismo, eu recomendo a leitura de algumas obras do André Bielet, A Força Ocupa dos Protestantes, O Urbanismo Social de Calvino, O Pensamento Econômico Social de Calvino, A Esperança Política, todas essas obras que eu mencionei em português são obras do André Bielet, que faleceu em 1990, mas é um autor que você precisa ler com muita... com muita ênfase, com muita recomendação fácil, para que você conheça mais sobre o espírito do calvinismo. Então, a primeira questão é que o nome calvinismo está associado ao nome de João Calvino. João Calvino era francês, ele noiou lá na Picardia e ele sai da França quando se converte em protestante, porque é perseguido, né? E ele vai até uma cidade chamada Genebra, onde quer viver no lado, eu digo assim, obscuro da vida, e quer viver de maneira oculta, sossegada, mas Deus usa de maneira poderosa para ser pastor naquela cidade de Genebra. E em Genebra ele é um pastor que vai cuidar da igreja e de lá começa a distribuir a fé reformada. Mas veja, também o nome do sistema calvinismo vem como uma espécie de homenagem a Calvino e seu ensino a respeito de todas as verdades. Então, quando eu falo dos cinco pontos do calvinismo, eu estou falando do nome que é dado ao sistema em homenagem a João Calvino, que ensinou de fato essas verdades nas suas obras, nos seus comentários, na sua obra magna que foi as Institutas da religião cristã. Nós também temos um curso de leitura das Institutas da religião cristã. Qualquer coisa assim, nós procuramos lá que eu te explico como participar deste estudo. Ok? Muito bem. Segundo os cinco pontos do calvinismo. Vamos considerar agora os cinco pontos. Bem, a origem dos cinco pontos do calvinismo se deu na famosa controvérsia na Holanda nos anos de 1618 a 1619, onde um grupo de alunos de um homem chamado Jacob Arminio, É bom lembrar que Arminio ensinou um aspecto da soteriologia que ele entendia ser condizente com a revelação bíblica, que era a concepção que ele tinha da influência que ele havia tido de Pelágio e também de João Cassiano. Ele queria, de alguma forma, a suavização da doutrina da soberania de Deus em relação à salvação naquele contexto. É claro que Arminio nunca teve o propósito de modificar a teologia da igreja holandesa naquele contexto, mas os seus alunos, após a morte dele, decidiram fazer isto. Digamos assim, indo além daquilo que o próprio Arminio havia professado. E aí o que é que acontece? Esses alunos apresentaram um tratado, que é conhecido como a Remonstrance, ou a Revisão, ou o protesto, a Remonstrance. É um protesto que eles haviam feito para modificar o sistema de teologia soteriológica abraçada nas igrejas reformadas da Holanda na ocasião. Esse sistema apontava para a soberania graciosa de Deus, o sistema reformado holandês, e agora a proposta havia sendo emitida pelos arminianos para que essa soberania houvesse uma co-participação humana na roda da salvação. Ok? Para resolver a questão, o que aconteceu? Convocou-se um sínodo nacional, com caráter também internacional, já que nesse sínodo havia delegados ingleses e escoceses também, naquela celebre assembleia, sem poder votar, é claro, mas observando e participando de maneira mais ativa, no sentido de ver como ficaria a posição das igrejas reformadas na Holanda em relação a isso. E esse sínodo nacional acontece exatamente nos anos de 1609 a 1618, na cidade de Dorat, de Dorte, a cidade de Dorte. E aí as resoluções que saíram daquele sínodo ficaram conhecidas como Cânones de Dorte, Cânones de Dorte, que posteriormente foi resumido em cinco proposições. E essas cinco proposições seguem o acróstico de Tulipi. Tulipi, total depravação do homem ter, uma eleição incondicional, uma limitada expiação, uma irresistível graça e uma percepção de santos. Se contrapondo à posição arminiana naquela ocasião, que era que o homem possuía livre-arbítrio, que a eleição de Deus era condicional, esperando a resposta em fé do homem, que a morte de Jesus Cristo se dá por todo o gênero humano, compreendendo também que a graça pode ser inevitavelmente rejeitada e resistida, mas que havia uma graça preveniente que antecipadamente prepara o homem para a conversão. Essa é uma ideia bem interessante dos arminianos. e também a doutrina de que o crente pode decair da graça. Doutrina essa que nem o arminio sustentava, mas, pela consequência lógica das proposições anteriores, os arminianos chegaram à conclusão de que um crente verdadeiro pode deixar de ser crente verdadeiro, decaindo da graça. E assim ficou a nossa concepção histórica do assunto dentro dessa polarização, que eu chamo de polarização arminiana-calvinista. Os arminianos defendendo uma proposição, os calvinistas defendendo outra proposição, e daí nasce o chamado cinco pontos do calvinismo, que são chamados de canos de dorte, na verdade. E os cinco pontos, como eu já mencionei, é uma organização sistêmica simplificada daquilo que se encontra nos canos de dorte. Por isso que eu digo que não é exaustivo o que nós vamos trabalhar aqui nesta aula de hoje. Ok? Muito bem. Consideremos o primeiro ponto. O primeiro ponto chama-se Total Depravação do Gênero Humano. Ok? Este é o primeiro ponto a ser considerado. Em resumo, aqui se ensina que o homem é incapaz e avesso na prática de todo o bem espiritual. Adão e Eva caíram da graça em Gênesis capítulo 2. Vamos ver. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis 2, quando Deus dá a ordem a este casal edênico. Gênesis capítulo 2, nos versos 16 e 17. Após Deus criar toda a criação, criou o homem, Ele vai dizer assim, Então, Deus estabelece um pacto com o homem e nesse pacto Ele estabelece a bênção da comunhão com Ele e a maldição da perca dessa comunhão através da morte espiritual e física. É bom lembrar que no hebraico, aqui quando diz assim, que certamente morrerás, a ênfase no hebraico é que certamente morrendo morrerás. O processo de decadência do homem ia acontecer uma vez que ele desobedecesse a lei do Senhor. Muito bem. Lá no capítulo 3 de Gênesis, versos de 8 a 19, você terá exatamente o elemento da queda sendo presente no texto. No verso 8, nós aprendemos que a voz do Senhor, que andava pelo jardim, pela viração do dia, então, quando ouviram a voz do Senhor, é claro que aqui no aspecto literário, você vai ter lá que eles ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim, andava pelo jardim. Aqui é uma prosopopeia, a maneira de falar de que a voz não passeia. E há alguns intérpretes que entendem essa vinda, esse andar aqui do Senhor até Adão, da segunda pessoa da trindade, sendo a pessoa pré-encarnada de Cristo, vindo falar com Adão. E visto que o homem só pode ter contato com Deus mediante um mediador, e esse mediador certamente era o Senhor Jesus Cristo, conforme alguns pereditos têm entendido essa declaração da voz que passeia pelo jardim para vir falar com Adão. Diz o texto que eles se esconderam da presença do Senhor. No verso 9, diz que Deus chamava este homem, perguntou onde estáis. É claro que Deus sabia onde Adão estava, que é uma maneira de trazer, como diz o doutor Van Groningen, no seu livro A Revelação Messiânica, que Deus queria que Adão, ele fosse chamado ao arrependimento naquela proposição. Então, essa é a primeira questão que a gente considera no texto. No verso 10, diz que ele respondeu, disse que ouviu o avanço do Senhor e teve medo, né, e se escondeu. E perguntou a... porque ele estava nu, ele vai dizer, né? E aí ele vai dizer assim, no verso 11, Deus pergunta quem foi que fez ele tomar ciência de que estava nu, né? E ele pergunta se ele havia comido da árvore que ele disse que não era para comer. Isso é tudo Deus querendo fazer com que Adão confessasse o seu pecado diante dele. E Adão não faz. Por que Adão não faz, gente? Adão não faz porque Adão é pecador agora. Adão procura se esconder, né? E Adão faz uma teologia da transferência de responsabilidade, de culpa, né? No verso 12, é nos dito aí que ele disse que a mulher, né, que ele deu como esposa, Deus tinha dado como esposa, fez com que ele pecasse. Na verdade, está acusando a Deus, dizendo, Deus, tu fez uma coisa errada, tu colocado a mulher no meu caminho, né? No verso 13, o Senhor olha para a mulher e pergunta para ela, o que aconteceu? Por que você fez isso? E aí ela responde, a serpente me enganou e eu comi, né? Então o Senhor disse à serpente, por que tu fizesses isso? De tuos animais ser domésticos e selváticos, tu rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás pó durante toda a tua existência, durante toda a tua vida. No verso 15, você tem a promessa do Evangelho ali, né? O Evangelho sendo anunciado para eles ali, na promessa de um Redentor que vem através da semente natural da mulher como um milagre do Senhor, de maneira interessante aqui, né? Muito interessante isso aqui. E aí também assegura que o homem continuasse a cabeça da mulher, porque o Evangelho vai querer controlar o homem, o teu desejo será para ti, mas compra ele te dominar. Isso é bem interessante na ênfase que o texto nos oferece. No verso 17, Deus agora olha para Adão e diz assim, uma vez que você não foi homem para conduzir a sua casa, uma vez que você ouviu a voz da sua mulher, tu vai sofrer um pouquinho, né? Tu vai tirar o sustento da terra como sofrimento. O Senhor do teu gosto é ilusão a Sinédocui. Na literatura, quem estuda a hermeneutica antiga vai saber que Sinédocui é a mesma coisa que a metomínia, né? Que é a parte pelo todo. Então, o Senhor do teu gosto comerás o teu pão. Verso 19, né? Então, você percebe que ele inverte a ordem de julgamento, né? Deus primeiro pega a serpente, depois a mulher e depois Adão, ok? Muito bem. E aí diz que ele vai fazer isso. Então, você tem aí o processo da queda. A queda acontece e Adão cai, né? Esse homem cai da graça, esse homem cai da comunhão com Deus. Este homem passou o ganhado pecado a toda a sua posteridade, conforme Romanos capítulo 5, versos de 12 a 14, nos apresenta. Então, aqui em Romanos capítulo 5, versos de 12 a 14, nós lemos o seguinte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei não havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, arreinou a morte, veja bem, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhante a transcrição de Adão, ao qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, Paulo reconhece que na queda de Adão, Adão levou toda a raça humana com ele. Isso nós chamamos de depravação do gênero humano, da corrupção total do gênero humano. Eu fiquei preso aqui a minha fiação aqui. Muito bem. Então, a gente tem aí essa concepção muito interessante, tá bom? De sorte que este homem se tornou indisposto à prática de todo o bem. E aí é interessante, você vai ler lá em Romanos capítulo 3, versos de 18 até o verso de 9 a 18 do capítulo 3 de Romanos. Eu vou mostrar aqui para vocês Romanos 3, versos de 9 a 18, que se conclui. Temos nós qualquer vantagem de Paulo falando sobre os judeus, né? Nós, judeus, temos alguma vantagem em relação aos gentios? Ele vai dizer de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gentios ou gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum sequer, não há quem se entenda, não há quem busque a Deus, todos se esclaviaram, mas se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é secúrgula aberta e com a língua urde engano, com o veneno de víboras está nos seus lábios, a boca deles é cheia de maldade, de amargura, são velozes com seus pés para derramarem sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz e não matem o morro de Deus diante dos seus olhos. É claro que nesse bloco aqui o salmista, na verdade Paulo, ele cita o salmo 14, verso 1 a 3, salmo 53, verso 1 a 3 e salmo 5, verso 9, também ele vai apresentando, também salmo 140, verso 3 e assim sucessivamente. Então, Paulo faz uma junção dos textos bíblicos e coloca para mostrar, fundamentar que a raça humana como um todo está desviada de Deus ou do Senhor pactual. Veja, a outra informação importante que você precisa entender é que este homem, ele nasce no pecado e é concebido iniquidade. Salmo 51, verso 5, vai dizer isso para nós, né? Eu nasci iniquidade e o pecado me concebeu a minha mãe Davi e declara isso através da sua experiência que ele tem com o pecado. e essa experiência Davi é a experiência de todos os homens. Todos nós nascemos em pecado, todos nós somos frutos do pecado, todos nós somos merecedores de Deus naquele que Agostinho vai chamar de pecado original, o pecado que a gente herda, a gente já nasce desse pecado que é de onde nós temos os demais pecados. Então, como nós já temos visto, esse homem ele nasce em pecado, ele nasce proferindo mentiras como o Salmo 58 verso 3 diz, ele já nasce desta forma e ele é morto nos seus delitos e pecados como nós aprendemos em Efésios capítulo 2 verso 1 a 3. Então, este homem morto em pecado, este homem é incompetente e incapaz de fazer alguma coisa para o bem espiritual da sua alma. Esse é um aspecto importante que a gente se considera sobre a doutrina da prevação total do dinheiro humano. Isso me leva agora para o nosso segundo ponto da nossa aula. Pois bem, queridos alunos, nós vamos agora iniciar a segunda proposição dos chamados cinco pontos do calvinismo. Essa segunda proposição que os cinco pontos apresentam é a chamada uma eleição incondicional ou eleição incondicional como geralmente a gente lê nas obras de teologia, nos livros de história da teologia cristã. Ok, essa doutrina da eleição ela é ensinada com clareza na Bíblia e é bom que se diga que tanto arminianos quanto calvinistas creem na doutrina da eleição. Vocês, como? Como é que é possível? é assim, para o arminiano a eleição se dá exclusivamente mediante apreciência, ou seja, Deus sabia que fulano e ciclano iria aceitar Jesus e nesse processo de aceitação Deus escolheu este homem baseado na resposta em fé desse indivíduo. Na concepção arminista vai dizer o seguinte que a eleição de Deus ela se dá mediante escolha livre e soberana sem esperar antecipadamente um passo de aceitação deste homem, ou seja, o que Deus prevê segundo a concepção de calvinista é o que ele decretara para acontecer. Então, a conversão do indivíduo, a salvação do indivíduo, o processo de salvação se dá previamente com base no decreto, ou seja, o decreto de salvação ou para salvação ele acontece antecipadamente e o decreto de eleição está alicerçado nisso. Deus escolheu alguns para serem salvos na ordem temporal. Então, esse é o primeiro aspecto importante a ser considerado. A doutrina da eleição é ensinada com clareza na própria palavra de Deus. Significa que antes, e aí a concepção é essa, que antes da fundação do mundo Deus escolheu quem seria salvo e quem não seria. Essa escolha aí, partindo do princípio de que há uma dupla predestinação é outra discussão, você tem a predestinação e tem a eleição. As pessoas geralmente confundem uma coisa com a outra, predestinação e eleição. Na verdade, a predestinação é uma moeda com duas faces, eleição e reprovação. Então, a predestinação está baseada nesse princípio básico. Deus predestinou tudo o que vai acontecer. Nessa predestinação, ele tem algo referente a anjos e homens, que a gente chama de eleição e reprovação. Muito bem. Então, esta proposição ensina que Deus escolheu quem seria salvo antes da função do mundo. O que podemos dizer sobre isso? Bem, a eleição, primeiro, que eu posso dizer que a eleição, ela, primeiramente, é uma escolha de Deus. Tá bom? É uma escolha de Deus. Um homem é eleito, o homem é escolhido por Deus. Deus é quem escolhe o homem. As pessoas entendem errado isso. Eu não entendo por que as pessoas entendem tão errado isso. A eleição, ela é incondicional. Deus escolheu salvar pecadores. Você vai ter uma gama de textos sagrados que vão falar sobre isso. É muito interessante. Por exemplo, Salmo 33, verso 12. Vamos ver. Salmo 33, verso 12, diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. Feliz é a nação com os judeus. O Senhor, o povo que ele escolheu. Então, uma escolha sempre é dele. Isso é importante ser ressaltado. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, por exemplo, verso 21, Romanos 9, 21. Você vai ter lá a base fundamental da eleição, Romanos 9, verso 21. Eu já dei um estudo sobre Romanos 9, ele ainda não está individual, mas eu dei no grupo do WhatsApp onde eu participo e os irmãos devem, certamente você que está assistindo esse canal, é porque você também faz parte de algum grupo do WhatsApp onde eu estou. Então, Romanos capítulo 9, verso 21, diz o seguinte, olha, ou não tem um oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desorna. Então, a escolha ela parte, ela nasce de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem faz essa escolha, ok? E Efésios capítulo 1, vá lá para a sua abra sua bilá em Efésios, Efésios capítulo 1, Efésios 1, Efésios 1, verso 11, olha o que que diz, aqui nós entendemos que a predestinação ela começa com a vontade de Deus. Lembra, a eleição está ligada à predestinação. A predestinação ela é a moeda e a eleição é uma das faces dessa moeda. A moeda tem caio por uma, a eleição seria mais ou menos uma dessas faces da moeda, ok? É bom lembrar que a doutrina da eleição ela está fundamentada na obra soteriológica de Cristo e na escolha soberana de Deus. Deus é quem escolhe os homens para serem salvos. A eleição ela é fundamentada na própria palavra de Deus e na escritura sagrada. Um outro texto que nos faz lembrar em eleição é que ela é fruto também da vontade de Cristo. Basta você lembrar naquele texto lá de João capítulo 15, verso 16. nessa passagem o Senhor Jesus Cristo nos ensina algumas coisas interessantes aqui, né? Muito bem, deixa eu ver aqui é João 15, 16. João 15, 16. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor, tá, gente? Diz assim, não que vós vós escolhestes a mim, pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos exignei para que vás sem fruto e vosso fruto permaneça. Afim de que tudo quanto pedides ao meu nome, ao meu Pai, ele vô-lo conceda. Esse é o conceito bíblico de eleição. Eleição é fruto exclusivo da palavra de Deus. Então, Deus em sua palavra ela interterpina de maneira inequívoca a escolha de pecadores. Ele escolhe pecadores para a obra da salvação, para a obra da redenção, para a obra da escolha dele. É Ele quem escolhe os pecadores. É Ele quem decide salvar você. É Ele quem decide resgatar e restaurar a sua vida. Então, a eleição é fruto da vontade de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto importante a ser considerado. Uma outra questão que você precisa lembrar, volte lá para Romanos capítulo 9. Romanos 9. Romanos 9. Então, você vê aqui em Romanos 9, verso 10. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só o nosso pai. E ainda não era um gêmeo de nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquilo que chama. Então, você percebe, por exemplo, no texto, que algumas coisas se destacam. Primeiro, é que a eleição não se dá por base na prática de boas obras. Alguém fez alguma coisa boa para ser salvo. Não, de forma alguma. Também não é com base na fé. Perceba que é porque fulano crê, não foi porque Jacó crê o que ele elegeu. Mas eles não tinham praticado nem o bem nem o mal para que o propósito contra a eleição prevalecesse. Note também que a mesma base está em relação à preterição ou reprovação. Eles não haviam praticado nem o mal para serem rejeitados. A eleição é baseada na vontade sobre Deus. A reprovação também é baseada nesse princípio imperecível. A coordenação se dá por causa da prática maldosa. Se fosse por mérito humano ou por escolha humana ou por pressuposição ou por prever a ação bondosa de alguém, olharíamos, por exemplo, Deus olhando para a boa obra de Jacó, enganando o sogro, Jacó nascendo agarrado com o pé no pé do irmão por escolher o Jacó, Jacó sendo um trampiqueiro, um trapaceiro, um enganador. Então, Deus prevê o enganador e decidiu salvá-lo. Então, a eleição não se dá por base no que Deus prevê de bom, mas naquilo que ele decide escolher, escolher um e não o outro. Então, a escolha é baseada na vontade sobre a de Deus. Então, Deus é quem de fato escolhe. Ainda no capítulo 9 de Romanos, no verso 16, veja bem, que essa escolha não depende também do livre-arbítrio do homem, não é o homem que escolhe, né? Veja lá, Romanos 9, 16, ele vai dizer assim para nós, olha o que ele diz aqui, assim, pois, não depende de quem quer. Ah, eu quero Jesus, eu aceitei Jesus, eu quero o Senhor, não depende de quem quer, nem de quem corre. Pague o preço, meu irmão, pague o preço que você chega no céu, pague o preço que você vai para o céu, não depende de quem corre ou se esforça, faça boas obras, né? Para que você vá para o céu, não depende disso, depende exclusivamente da obra graciosa de Deus, né? E aí ele diz assim, nem de quem quer, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, a obra da salvação, uma eleição, uma escolha de Deus se dá por causa da vontade soberana do Senhor. Eu não posso ignorar do trânsito a eleição, achando que a eleição é uma doutrina fatalista, como alguns proponentes a ele tem ensinado, como alguns teólogos eminentes da TV Brasileira têm dito que é uma questão de escolha minha, de meu esforço. a gente viu na Escritura Sagrada que não é do esforço humano, não é da escolha humana. Então, esse é o primeiro, o segundo ponto do calvinismo. O terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada. O ensino que o conceito apresenta é que Cristo não morreu por cada indivíduo neste mundo, mas apenas pelos eleitos de Deus. Então, aqui, aquela proposição que diz que Jesus morreu para salvar toda a humanidade, que Jesus morreu para salvar o homem, que Jesus morreu para salvar todas as pessoas, é mentirosa. Por que ela é mentirosa, gente? É muito simples, ela é mentirosa porque ela ignora completamente o ensino que Cristo morreu por pessoas definidas, por pessoas escolhidas. Se há uma eleição, Cristo morre por esses eleitos. Isso é questão da corrente lógica, da solteriologia. Muito bem. Então, o que a gente aprende aqui? Nós consideremos o seguinte, o propósito da expiação era a salvação de um grupo específico. Por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 21, a escritura nos ensina ali, em Mateus 1, 21, deixa eu abrir aqui, tomar, Malaquias, Mateus, Mateus 1, 21, aqui pronto, Mateus 1, 21. Diz assim, o anjo chega para Maria e a profecia é cumprida nesse sentido, né? Verso 21, e ela dará luz a um filho e lhe porás o nome, o anjo fala para José, e ela dará luz a um filho e porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, seu povo, um povo particular, um grupo específico, um grupo bem definido. Lá em João capítulo 3, verso 16, que é o texto mais usado pelos arminianos para combater a doutrina da expiação limitada, porque na Constituição arminiana é que Cristo morreu por todo o gênero humano. E a razão básica disso é que o homem, ele tem livre-arbítrio para crer. Então, ele crê no sacrifício de Jesus ou ele rejeita o sacrifício de Jesus. A base, o óculos da salvação está na fé do indivíduo em relação a Cristo. Mas aí, alguns são sólcos que são incrédulos, então, a incredulidade é uma categoria de pecado. E aí vem a grande questão, levantada pelo próprio John Wayne, no seu livro Porquê Cristo Morreu. se a incredulidade é um pecado e se Cristo morreu para perdoar todos os pecados dos homens, a incredulidade deveria estar inserida nessa lista de pecados pelos quais Cristo morreu. Então, logo, todo mundo está livre de pecado e, consequentemente, todo mundo vai para o céu. Mas a experiência cristã demonstra que não é isso que acontece. Então, deve haver uma outra explicação para mostrar porque alguns são rodenados e outros são salvos. Não basta apenas apelar para a questão da incredulidade, porque ela já não serve ao propósito arminiano. Se ela é um pecado, ela tem que estar listada na lista de pecados pelos quais Cristo morreu. A menos que diga que todos que estão no perfeito não têm um pecado contra o pecado imperdoável, que é o pecado contra a blasfêmia, contra a ação do Espírito Santo. Então, isso é uma outra discussão que vai dar o que render posteriormente. E aí a gente precisa pensar sobre isso, ok? Veja, e é interessante essa discussão porque João 3,16, quando você vê lá na língua original, você vê lá que a ideia lá é o que continua crendo, né? Porque Deus amou o seu mundo de tal maneira e o seu filho com o dinheiro para que morresse, para que morresse, né? Por todo aquele... Vamos ver aqui João 3,16, né? Diz assim o texto, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu filho um dinheiro para que todo aquele que não crê não pereça mais tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele e que continua crendo. Essa é a ênfase na língua original grega, tá, gente? E é interessante porque é para que todo aquele e não todos aqueles. Então, assim, já cai por fora o universalismo que o texto é evocado a defender. O texto não defende isso. Então, a gente tem esse ponto interessante. Um outro texto que me chama a atenção é aquele texto lá de Tito, capítulo 2, verso 14, né? Lá, Paulo escrevendo ao jovem pastor Tito, ele escreve uma porção da palavra do Senhor ali, depois de Segundo Timóteo, Primeiro Timóteo, Segundo Timóteo, aqui a palavra de Deus, Tito, capítulo 2, verso 14, assim, o qual, assim mesmo, Deus se deu por nós a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seus e nos em todas as boas obras. E é interessante que ele morreu para remir todas as iniquidades. Se ele morreu por todo o mundo, então ele morreu para perdoar todos os pecados do mundo. E aí, novamente, você pergunta para o marminiano como ele morreu por isso. Está aqui o texto dizendo que ele deu a si mesmo por nós a fim de remirmos de toda a iniquidade, de todo o pecado. Mas tem pessoas que estão indo para o inferno por causa desses pecados. Então, assim, Cristo está sendo, o cara está recebendo pagamento duas vezes, a punição duas vezes, alguém já morreu na cruz por ele, mas ele agora tem alguns pecados que ele não redimiu, então Cristo morreu, não remiu todo mundo, não remiu todos os pecados. Então, ele também não é Deus. Olha a confusão que você vai ter aí dentro de uma análise bem simplificada do texto. Purificar para si mesmo o povo exclusivamente ser zeloso de boas obras. Então, exclusivamente o povo exclusivamente seu, ok? Essa é a ênfase do texto, ok? Em Hebreus capítulo 9, verso 12, também nós temos o seguinte, vamos dar uma olhada aqui em Hebreus 9, 12? Diz assim, não por meio de sangue de bose e bezerro, mas pelo seu próprio sangue ele entrou nos santos e os santos uma vez por todas tendo obtido uma eterna redenção. Então, ele morreu para adquirir uma eterna redenção, então nós estamos realmente salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, ok? Muito bem. Atos 13, 48 diz que, veja lá, Atos capítulo 13, verso 48, um texto que eu não mencionei lá naquele texto de eleição, mas é um texto bem interessante para nós também considerarmos na linha da expiação limitada, né? Atos 13, 48, diz assim, E ouvindo isso, gente, os egojizaram, se glorificaram a palavra do Senhor e criaram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, um grupo específico havia sido destinado para crer para a vida eterna. É isso que nós aprendemos. E João 17, que é o texto clássico que eu diria para a doutrina da expiação, o Evangelho de João, capítulo 17, verso de número João 17, verso 9, Jesus orando, diz assim, Olha, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Peraí, como é que pode? Jesus morreu pelo mundo e não vai orar pelo mundo? Que coisa, né? Mas por aqueles que me deixam porque são teus. Então, algo particular que Cristo ora se interessa por eles e é por eles que Cristo ora. Verso 20 agora, o que é que ele diz assim? Rogam não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer por mim através da sua palavra, através da sua pregação. Então, há eleitos do Senhor em outros locais, mas esses eleitos também são chamados pela palavra e é por eles que Jesus também vai orar. Muito bem? Indo agora para o quarto ponto da nossa sistematização da doutrina calvinista, que é o chamado eficaz. O que é o chamado eficaz? Eu tenho que me deter muito tempo não, porque aí vocês vão entender com maior clareza isto. Veja, o chamado eficaz ensina que o Espírito Santo chama de forma soberana os pecadores eleitos à pessoa bendita de Cristo pela instrumentalidade da palavra. Então, por exemplo, Atos capítulo 16, verso 14, Atos 16, 14, eu só vou usar este exemplo porque eu não vou perder o tempo aqui não dá para a gente poder fazer isso e eu não vou perder tempo no sentido de estar provando essa doutrina para vocês porque ela é muito clara na Escritura de modo geral, mas Atos capítulo capítulo 16, verso 14, verso 13, No sábado saímos da cidade para junto do rio onde se apareceu a ver um lugar bom de oração e assentamos e falamos das mulheres que ali haviam concorrido. Certa mulher chamada Lídia na cidade de Teatil e a vendedora de Púrpura teme de adeus nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, quem abre o coração do pecador é o Senhor, o Senhor abre, o Espírito Santo ele abre, a palavra é a chave e o Espírito Santo tem que enrolar essa chave na porta para abrir o coração. Então, o chamado eficaz, o chamado efetivo, a vocação eficaz, ela é fruto do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem de fato convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem vai fazer isso através da pregação da palavra. E somente esses é que são chamados pela palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse, são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Esta doutrina do chamado eficaz incentiva primeiramente a evangelização e a pregação da palavra. Então, você que é calvinista, você precisa pregar a palavra, ensinar a palavra, mencionar a palavra, apresentar a palavra aos homens através da pregação e da evangelização. Então, nós como calvinistas devemos fazer isso de maneira muito interessante. Nós presbiterianos, nós reformados, precisamos fazer isso de maneira muito clara. E por fim, o quinto e último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Tá, gente? Essa doutrina ensina que aqueles que foram chamados jamais poderão cair total e finalmente da graça de Deus. E aqui, há vários textos da Escritura que mencionam este fato. Eu quero começar com Romanos, capítulo 8. Vai lá, tem Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, verso de 30 a 38, vai dizer assim para nós. Vamos dar uma olhada nesse texto com com parcimônia, né? Desculpem, 31 a 38, tá? Vai dizer assim, que diremos, pois, a vigília dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não propôs seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, convidou-nos a arra graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará a acusação contra o direito de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem os ressuscitou, ou qual a história de Deus, intercede por nós? Veja, ele intercede por nós, ele intercede pelo mundo. Isso coaduna com aquilo que foi dito lá em João, capítulo 17. Muito bem. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tripulação, a angústia, a perseguição, fome, não tens, perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti mesmo, são entregues de a todo, considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem o principado, de protestantes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a nossa salvação, a obra da salvação, o entendimento reformado é a salvação, ela é perene, ela é eterna, uma vez salvo, sempre salvo. Mas note, é a perseguição dos santos, não dos pecadores. Se você conhece de alguém que diz, ah, eu sou crente, eu sou calvinista, eu creio na preencheção, mas vive numa vida de pecado, alerte para ele que ele está indo para o inferno, porque a escritura diz que a salvação, a perseguição é dos santos, não dos pecadores. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, Deus abençoe você, Deus estenda a graça sobre a sua vida, ora por nós, ora pelo nosso ministério, se inscreve em nosso canal, dá aquele like, compartilha esse vídeo, e se você deseja estudar algum curso conosco, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Deus abençoe, estenda a graça, dê uma olhada na descrição desse vídeo. Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso curso de introdução à teologia reformada, e nós vamos trabalhar hoje o tema Os 5 pontos do calvinismo. É um tema bastante conhecido da comunidade cristã e evangélica de modo geral, e de modo particular das igrejas reformadas, que são oriundas da reforma, ou que abraçaram a teologia reformada, especialmente as igrejas presbiterianas e reformadas confeccionais continentais e as presbiterianas de tradição insular. Ok? As presbiterianas subscrevem os chamados padrões de Westminster, os padrões de Westminster, confissão de fé e catecismos de Westminster, e também as igrejas reformadas continentais subscrevem as três somas de unidade conhecidas como confissão belga, catecismo de Heidelberg e canos de dorte. Os canos de dorte, na verdade, é um nome dado ao acróstico que nós conhecemos como tulipe, ou os cinco pontos do calvinismo como nós vamos expor nesta aula de hoje. Ok? Muito bem, este é um tema que exige muito de nós reverência, né? Exige de nós muita reverência. É uma terra santa onde nós vamos pisar nesta hora, estudarmos sobre a doutrina reformada calvinista e, de modo particular, o sinfonso calvinismo. A bem da verdade, o sinfonso calvinismo, ele é um título até infeliz. Ele não produz exatamente, não reproduz exatamente o que foram os canos de dorte, né? É uma síntese que começa de maneira até errada, né? Ele começa com a depravação total do gênero humano quando os canos de dorte começam com a doutrina da eleição, né? A ordem, ela é invertida nesse sentido. Mas, para fins didáticos, é basicamente importante estudá-lo a ordem como aparece nos chamados cinco pontos do calvinismo, ok? E é uma terra santa no qual, no que tange a soteriologia, ok? O que é isso, soteriologia? Soteriologia é o ramo da teologia sistemática ou da teologia cristã que estuda a doutrina da salvação. A palavra soteriologia é formada de duas palavras, dos vocábulos gregos. A palavra soter que significa salvador, salvação e logia que é estudo, estudo da salvação. Então, os canos de dorte estão geralmente ligados, alinhados à doutrina da soteriologia, à doutrina da salvação conforme nós aprendemos e estudamos, ok? Então, nós vamos trabalhar hoje esse tema que é importante para nós, ok? E antes de entrarmos na exposição própria e dita deste tema dos cinco pontos do calvinismo, eu quero convidar você a refletir sobre alguns aspectos históricos que envolvem a expressão dos cinco pontos do calvinismo. É claro que nesta aula nós não vamos explorar isso com profundidade porque em outra ocasião eu já ensinei sobre isso. talvez eu produza uma videoaula especificamente sobre os canos de dorte nesse sentido. Aqui é o seu ponto do calvinismo de maneira sintética, não são os canos de dorte. Então, nós vamos trabalhar esses aspectos aqui, lembrando que o que eu já falei que a gente não vai explorar aqui com profundidade esse tema tão precioso a nós cristãos reformados, ok? Calvinismo. A primeira questão que a gente precisa considerar é, primeiro, o calvinismo. Note cinco pontos do calvinismo. O que é calvinismo, né? Calvinismo, como diz Abraão Carpe no seu livro Calvinismo, é um sistema de vida, uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão que enfatiza em cada área da vida alguma coisa a ser dito pelo adepto do calvinismo ou pelo calvinismo em si. Entretanto, o nome calvinismo ele derivou ou deriva do reformador francês João Calvino nasceu em 1509 e falecido em 1564. O nome do sistema chamado, nós temos uma série de aulas também na sala de leitura reformada falando sobre o sistema presbiteriano, o sistema calvitista de entendimento da soterologia e não apenas da soterologia mas de outras áreas da eclesiologia, da liturgia, da política, da ação social, são vários temas em que o calvinismo ele entra com muita força e vigor. Se você não conhece nada sobre essa influência do calvinismo, eu recomendo a leitura de algumas obras do André Bielet, A Força Oculta dos Protestantes, o urbanismo social de Calvino, o pensamento econômico social de Calvino, a esperança política, todas essas obras que eu mencionei em português são obras do André Bielet que faleceu em 1990, mas é um autor que você precisa ler com muita com muita ênfase, com muita recomendação que eu faço para que você conheça mais sobre o espírito do calvinismo. Então, a primeira questão é que o nome calvinismo está associado ao nome de João Calvino. João Calvino era francês e ele noion lá na Picardia e ele sai da França quando se converte em protestante porque é perseguido e ele vai até uma cidade chamada Genebra onde quer viver no lado eu digo assim obscuro da vida e quer viver de maneira oculta sossegada mas Deus usa de maneira poderosa para ser pastor naquela cidade de Genebra e Genebra ele é um pastor que vai cuidar da igreja e lá começa a distribuir a fé reformada. Mas veja é também o nome do sistema calvinismo vem como uma espécie de homenagem a Calvino em seu ensino a respeito das verdades então quando eu falo dos cinco pontos do calvinismo estou falando do nome que é dado ao sistema em homenagem a João Calvino que ensinou de fato essas verdades nas suas obras nos seus comentários na sua obra magna que foi as institutas da religião cristã nós também temos um curso de leitura das institutas da religião cristã qualquer coisa assim nós procuramos lá que eu te explico como participar deste estudo ok muito bem segundo os cinco pontos do calvinismo vamos considerar agora os cinco pontos bem a origem dos cinco pontos do calvinismo se deu na famosa controvérsia na Holanda nos anos de 1618 a 1619 onde um grupo de alunos de um homem chamado Jacob Arminio é bom lembrar que Arminio ensinou um aspecto da soterologia que ele entendia ser condizente com a revelação bíblica que era a concepção que ele tinha da influência que ele havia tirado de Pelágio e também de João Cassiano ali e ele queria de alguma forma a suavização da doutrina da soberania de Deus em relação à salvação naquele contexto é claro que Arminio nunca teve o propósito de modificar a teologia da igreja holandesa naquele contexto mas os seus alunos após a morte dele eles queriam fazer isto digamos assim indo além daquilo que o próprio Arminio havia professado e aí o que acontece esses alunos apresentaram um tratado que é conhecido como a remonstrance ou a revisão o protesto a remonstrance é um protesto que eles haviam feito para modificar o sistema de teologia soteriológica abraçada nas igrejas reformadas da Holanda na ocasião esse sistema apontava para a soberania graciosa de Deus o sistema reformado holandês e agora a proposta havia agora sendo emitida pelos arminianos para que essa soberania houvesse uma co-participação humana na obra da salvação ok para resolver a questão o que aconteceu com o concurso um sínodo nacional com caráter também internacional já tem esse sínodo havia delegados ingleses e escoceses também naquela celebre assembleia sem poder votar é claro mas observando e participando de maneira mais ativa no sentido de ver como ficaria a posição das igrejas reformadas na Holanda em relação a isso esse sínodo nacional acontece exatamente nos anos de 1609 a 1618 1618 a 1619 na cidade de Dorat de Dorte a cidade de Dorte e aí as resoluções que saíram daquele sínodo ficaram conhecidas como Cânones de Dorte Cânones de Dorte que posteriormente foi resumido em cinco proposições e essas cinco proposições seguem o acróstico de Tulipi Tulipi total depravação do homem ter uma eleição incondicional uma limitada expiação uma irresistível graça e uma percebe de santos se contrapondo a posição arminiana naquela ocasião que era que o homem possuía livre-arbítrio que a eleição de Deus era condicional esperando a resposta em fé do homem que a morte de Jesus Cristo se dá por todo o gênero humano compreendendo também que a graça pode ser inevitavelmente rejeitada e resistida mas que havia uma graça preveniente que antecipadamente preparou o homem para a conversão essa é uma ideia bem interessante dos arminianos e também a doutrina de que o crente pode decair da graça doutrina que nem o arminio sustentava mas pela consequência lógica das proposições anteriores os arminianos chegaram a confusão de que um crente verdadeiro pode deixar de ser crente verdadeiro decaindo da graça ok muito bem e assim ficou a nossa a concepção histórica do assunto dentro dessa polarização que eu chamo de a polarização arminiana calvinista os arminianos defendendo uma proposição os calvinistas defendendo outra proposição e daí nasce o chamado cinco pontos do calvinismo que são chamados de canos de dólar na verdade e os cinco pontos como eu já mencionei é uma é uma organização sistêmica simplificada daquilo que se encontra nos canos de dólar por isso que eu digo que não é exaustivo o que nós vamos trabalhar aqui nesta aula de hoje ok muito bem consideremos o primeiro ponto o primeiro ponto chama-se total depravação do gênero humano ok este é o primeiro ponto a ser considerado em resumo aqui se ensina que o homem ele é incapaz e avesso na prática de todo o bem espiritual Adão e Eva caíram da graça em Gênesis capítulo 2 vamos ver vamos dar uma olhada lá em Gênesis 2 quando Deus dá a ordem neste casal edênico né Gênesis capítulo 2 os versos 16 e 17 após Deus criar toda a criação criou o homem ele vai dizer assim e o Senhor e o Senhor Deus deu esta ordem de toda a árvore comerás devrimente mas da árvore do conhecimento do meu irmão não comerás porque no dia que dela comentes certamente morrerás então Deus estabelece um pacto com o homem e nesse pacto ele estabelece a bênção da comunhão com ele e a maldição da perca dessa comunhão através da morte espiritual e física é bom lembrar que no hebraico aqui vão dizer que certamente morrerás a ênfase no hebraico que certamente morrendo morrerás o processo de decadência do homem ia acontecer uma vez que ele desobedecesse a lei do Senhor muito bem lá no capítulo 3 de Gênesis versos de 8 a 19 você terá exatamente o elemento da queda sendo presente no texto no verso 8 nós aprendemos que a voz do Senhor né que andava pelo jardim pela viração do dia então quando ouviram a voz do Senhor é claro que aqui no aspecto literário você vai ter lá que eles ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim andava pelo jardim aqui é uma prosopopeia né a maneira de falar de que a voz não passeia e há alguns intérpretes que entendem essa vinda esse andar aqui do Senhor até Adão da segunda pessoa da trindade sendo a pessoa pré-encarnada de Cristo vindo falar com Adão visto que o homem só pode ter contato com Deus mediante um mediador e esse mediador certamente era o Senhor Jesus Cristo conforme alguns peruditos tem entendido essa declaração da voz que passeia pelo jardim para vir falar com Adão diz o texto que eles se esconderam da presença do Senhor no verso 9 diz que Deus chamava este homem perguntando onde estás é claro que Deus sabia onde Adão estava que é uma maneira de trazer como diz o doutor Van Groningen no seu livro a revelação messiânica que Deus queria que Adão ele fosse chamado ao arrependimento naquela proposição então essa é a primeira questão que a gente considera no texto o verso 10 diz que ele respondeu disse que ouviu a voz do Senhor e teve medo e se escondeu e perguntou porque ele estava nu ele vai dizer e aí ele vai dizer assim no verso 11 Deus pergunta quem foi que fez ele tomar ciência de que estava nu e ele pergunta se ele levou comida da árvore que ele disse que não era para comer isso é tudo Deus querendo fazer com que Adão confessasse o seu pecado diante dele e Adão não faz por que Adão não faz Adão não faz porque Adão é pecador agora Adão procura se esconder e Adão faz uma teologia da transferência de responsabilidade de culpa no verso 12 é nos dito que ele diz que a mulher que ele deu como esposa Deus tinha dado como esposa fez com que ele pecasse na verdade está acusando a Deus dizendo Deus tu fez uma coisa errada tu colocado a mulher no meu caminho no verso 13 o Senhor olha para a mulher e pergunta para ela o que vai acontecer por que você fez isso e aí ela responde a serpente me enganou e eu comi então o Senhor disse a serpente por que tu fizesses isso de tuos animais domésticos e selváticos tu rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás pó durante toda a tua existência durante toda a tua vida no verso 15 você tem a promessa do evangelho ali o evangelho sendo anunciado para eles ali na promessa de um redentor que vem através da semente natural da mulher como um milagre do Senhor de maneira interessante aqui muito interessante isso aqui e aí também assegura que o homem continuar sendo cabeça da mulher porque a mulher vai querer controlar o homem o teu desejo será para ti mas compra ele te dominar isso é bem interessante na ênfase que o texto nos oferece no verso 17 Deus agora olha para Adão e diz assim uma vez que você não foi homem para conduzir a sua casa uma vez que você ouviu a voz da sua mulher tu vai sofrer um pouquinho né tu vai tirar o sustento da terra como sofrimento o suor do teu rosto é ilusão a sinédope na literatura quem estuda hernia deus de cantiga vai saber que sinédope é a mesma coisa que metomínia né que é a parte daquele todo então o suor do teu rosto né comerás o teu pão verso 19 né então você percebe que ele inverte a ordem de julgamento né Deus primeiro pega a serpente depois a mulher e depois Adão ok muito bem e aí diz que ele vai fazer isso então você tem aí o processo da queda a queda acontece e Adão cai né esse homem cai da graça esse homem cai da comunhão com Deus este homem passou o ganhar do pecado a toda a sua posteridade conforme Romanos capítulo 5 versos de 12 a 14 nos apresenta então aqui em Romanos capítulo 5 versos de 12 a 14 nós lemos o seguinte portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram porque até o regime da lei não havia pecado no mundo mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei entretanto arreinou a morte veja bem desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram semelhança a transcrição de Adão ao qual prefigurava aquele que havia de vir então Paulo reconhece que na queda de Adão Adão levou toda a raça humana com ele isso nós chamamos de depravação do gênero humano da corrupção total do gênero humano eu fiquei preso aqui a minha fiação aqui muito bem então a gente tem aí essa concepção muito interessante tá bom de sorte que este homem se tornou indisposto a prática de todo o bem e aí é interessante você vai ler lá em Romanos capítulo 3 versos de 18 até o verso versos de 9 a 18 do capítulo 3 de Romanos eu vou vou mostrar aqui para vocês Romanos 3 versos de 9 a 18 que se conclui temos nós qualquer vantagem do povo de judeus nós judeus temos alguma vantagem em relação aos gentios ele vai dizer de forma nenhuma pois já temos demonstrado que todos tanto judeus quanto gentios ou gregos estão debaixo do pecado como está escrito não há nenhum sequer não há quem se entenda não há quem busque a Deus todos esclaviaram mas se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer a garganta deles é secúlculo aberto e com a língua urde engano o veneno de víboras está nos seus lábios a boca deles é cheia de maldade de amargura são velozes com seus pés para derramarem sangue nos seus caminhos a destruição nos seus caminhos a destruição e miséria desconhecem o caminho da paz e não matem o mundo de Deus diante dos seus os seus olhos é claro que nesse bloco aqui o salmista é no que não é verdade Paulo ele cita o salmo 14 verso 1 a 3 salmo 53 verso 1 a 3 e salmo 5 verso 9 e também ele vai apresentando também salmo 140 verso 3 e assim sucessivamente então Paulo faz uma junção dos textos bíblicos e coloca para mostrar fundamentar que a raça humana como um todo está desviada de Deus ou do Senhor pactual veja a outra informação importante que você precisa entender é que este homem ele nasce no pecado e é concebido iniquidade salmo 51 verso 5 vai dizer isso para nós eu nasci iniquidade e o pecado me concebeu a minha mãe Davi declara isso através da sua experiência que ele tem com o pecado e essa experiência Davi é a experiência de todos os homens todos nós nascemos em pecado todos nós somos frutos do pecado todos nós somos merecedores de Deus naquele que Agostinho vai chamar de pecado original o pecado da que a gente herda a gente já nasce desse pecado que é de onde nós temos os demais pecados então como nós já temos visto esse homem ele nasce em pecado ele nasce proferindo mentiras como Salmo 58 verso 3 diz ele já nasce desta forma e ele é morto nos seus delitos e pecados como nós aprendemos em Efésios capítulo 2 verso 1 a 3 então este homem morto em pecado este homem é incompetente e incapaz de fazer alguma coisa para o bem espiritual da sua alma esse é um aspecto importante que a gente se considera sobre a doutrina da pregação total do dinheiro humano isso me leva agora para o nosso segundo ponto da nossa aula pois bem queridos alunos nós vamos agora iniciar a segunda proposição dos chamados cinco pontos do calvinismo essa segunda proposição que os cinco pontos apresentam é a chamada uma eleição incondicional ou eleição incondicional como geralmente a gente lê nas obras de teologia nos livros de história da teologia cristã ok essa doutrina da eleição ela é ensinada com clareza na bíblia e é bom que se diga que tanto arminianos quanto calvinistas creem na doutrina da eleição vocês como como é que é possível é assim para o arminiano a eleição se dá exclusivamente mediante a presciência ou seja Deus sabia que fulano e ciclano iria aceitar Jesus e nesse processo de aceitação Deus escolheu este homem baseado na resposta em fé desse indivíduo na concepção alvinista vai dizer o seguinte que a eleição de Deus ela se dá mediante a escolha livre e soberana sem esperar antecipadamente um passo de aceitação deste homem ou seja o que Deus prevê segundo a concepção alvinista é o que ele decretara para acontecer então a conversão do indivíduo a salvação do indivíduo o processo de salvação se dá previamente com base no decreto ou seja o decreto de salvação ou para salvação ele acontece disparamente o decreto de eleição está alicerçado nisso Deus escolheu alguns para serem salvos na ordem temporal então esse é o primeiro aspecto importante a ser considerado a doutrina da eleição ela é ensinada com clareza na própria palavra de Deus significa que antes e aí a concepção é essa que antes da fundação do mundo Deus escolheu quem seria salvo e quem não seria essa escolha aí partindo do princípio de que há uma dupla predestinação e outra discussão você tem a predestinação e tem a eleição as pessoas geralmente confundem uma coisa com a outra predestinação e eleição na verdade a predestinação ela é uma moeda com duas faces eleição e reprovação então a predestinação ela está baseada nesse princípio básico Deus predestinou tudo que vai acontecer nessa predestinação ele tem algo referente a anjos e homens que a gente chama de eleição e reprovação ok muito bem então esta proposição ensina que Deus escolheu quem seria salvo antes da função do mundo o que podemos dizer sobre isso bem a eleição primeiro que eu posso dizer que a eleição ela primeiramente é uma escolha de Deus tá bom é uma escolha de Deus um homem eleito um homem escolhido por Deus Deus é quem escolhe o homem as pessoas entendem errado isso eu não entendo porque as pessoas entendem tão errado isso a eleição ela é incondicional Deus escolheu salvar pecadores você vai ter uma cama de textos sagrados que vão falar sobre isso muito interessante por exemplo salvo 33 verso 12 vamos ver salvo 33 verso 12 diz assim olha o que diz a palavra de Deus ele diz a nação com os judeus o Senhor o povo que ele escolheu então uma escolha sempre é dele isso é importante ser ressaltado Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 9 por exemplo verso 21 Romanos 9 21 você vai ter lá a base fundamental da eleição Romanos 9 verso 21 eu já dei um estudo sobre Romanos 9 ele ainda não está em vídeo aula mas eu dei no grupo do WhatsApp onde eu participo e os irmãos devem certamente você que está assistindo esse canal é porque você também faz parte de algum grupo do WhatsApp onde eu estou então Romanos capítulo 9 verso 21 diz o seguinte olha ou não tem um oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra então a escolha ela parte ela nasce de Deus é Deus quem escolhe é Deus quem faz essa escolha ok e Efésios capítulo 1 vai lá para a sua lá para a sua Bileia Efésios Efésios capítulo 1 Efésios 1 Efésios 1 Efésios 1 verso 11 olha o que diz nele no qual fomos também feitos herança predestinar segundo propósito daquele para as suas as coisas conforme conselho da sua vontade aqui nós entendemos que a predestinação ela começa com a vontade de Deus lembra a eleição está ligada a predestinação ela é a moeda e eleição é uma das faces dessa moeda a moeda tem caio e coroa a eleição seria mais ou menos uma dessas faces da moeda ok é bom lembrar que a doutrina da eleição ela está fundamentada na obra soteriológica de Cristo na escolha soberana de Deus Deus em quem escolhe os homens para serem serem salvos a eleição ela é fundamentada na própria palavra de Deus e na escritura sagrada um outro texto que nos faz lembrar em eleição é que ela é fruto também da vontade de Cristo basta você lembrar naquele texto lá de João capítulo 15 verso 16 nessa passagem o Senhor Jesus Cristo nos ensina algumas coisas interessantes aqui deixa eu ver aqui é João 15 16 João 15 16 muito bem diz assim a palavra do Senhor tá gente diz assim não foi vós escolheste a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros que vos exignei para que vás de fruto e vós o fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedidos em meu nome ao meu pai ele vou conceda esse é o conceito bíblico de eleição eleição é fruto exclusivo da palavra de Deus então Deus em sua palavra ele determina de maneira inequívoca a escolha de pecadores ele escolhe pecadores para a obra da salvação para a obra da redenção para a obra da escolha é ele quem escolhe os pecadores é ele quem decide salvar você é ele quem decide resgatar e restaurar a sua vida então a eleição é fruto da vontade de Deus então esse é o primeiro aspecto importante a ser considerado outra questão que você precisa lembrar volte lá para Romanos capítulo 9 Romanos 9 Romanos 9 então você vê aqui Romanos 9 verso 1 verso 10 e não somente ela mas também Rebeca ao conceber de um só nosso pai e ainda não eram gêmeos nascidos nem praticaram bem ou mal para que o propósito de Deus contra eleição prevalecesse não por obras mas por aquilo que chama então você percebe por exemplo no texto que algumas coisas se destacam primeiro é que a eleição não se dá por base na prática de boas obras alguém fez alguma coisa boa para ser salvo não de forma alguma também não é com base na fé perceba que é porque fulano crê não foi porque Jacó crê o que ele elegeu mas eles não tinham praticado nem o bem nem o mal para que o propósito contra eleição prevalecesse note também que a mesma base está em relação a preterição ou reprovação eles não haviam praticado nem o mal para serem rejeitados a eleição é baseada na vontade sobre Deus a reprovação também é baseada nesse princípio imperecível a condenação se dá por causa da prática maldosa se fosse por mérito humano ou por escolha humana ou por pressuposição ou por prever a ação maldosa de alguém olharíamos por exemplo Deus olhando para a boa obra de Jacó enganando o sogro Jacó nascendo agarrado com o pé no pé de irmão Jacó Jacó sendo um trampiqueiro um trapaceiro enganador então Deus prevê o enganador e decidiu salvá-lo então a eleição não se dá por base no que Deus prevê de bom mas naquilo que ele decide escolher escolher um e não o outro então a escolha ela é baseada na vontade sobre a de Deus então Deus é quem de fato escolhe ainda no capítulo 9 de Romanos no verso 16 veja bem que essa escolha não depende também do livre-arbítrio do homem não é o homem que escolhe veja lá Romanos 9 16 ele vai dizer assim pra nós olha o que ele diz aqui assim pôs não depende de quem quer ah eu quero Jesus eu aceitei Jesus eu quero o Senhor não depende de quem quer nem de quem corre pague o preço meu irmão pague o preço que você chega no céu pague o preço que você vai pro céu não depende de quem corre ou se esforça faça boas obras para que você vá pro céu não depende disso depende exclusivamente da obra graciosa de Deus e aí ele diz assim nem de quem quer mais de Deus usar a sua misericórdia então a obra da salvação uma eleição uma escolha de Deus se dá por causa da vontade soberana do Senhor eu não posso ignorar a doutrina da eleição achando que a eleição é uma doutrina fatalista como alguns proponentes ele tem ensinado como alguns teólogos eminentes da TV Brasileira tem dito que é uma questão de escolha minha de meu esforço não a gente viu na escritura sagrada que não é do esforço humano não é da escolha humana então esse é o primeiro segundo ponto do calvinismo o terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada o ensino que o conceito apresenta é que Cristo não morreu por cada indivíduo neste mundo mas apenas pelos eleitos de Deus então aqui aquela proposição que diz que Jesus morreu para salvar toda a humanidade que Jesus morreu para salvar o homem que Jesus morreu para salvar todas as pessoas é mentirosa porque que ela é mentirosa gente é muito simples ela é mentirosa porque ela ignora completamente o ensino escritório de que Cristo morreu por pessoas definidas por pessoas escolhidas se há uma eleição Cristo morre por esses eleitos isso é questão da corrente lógica da solteriologia né muito bem então o que a gente aprende aqui nós consideremos o seguinte o propósito da expiação era a salvação de um grupo específico por exemplo Mateus capítulo 1 verso 21 a escritura nos ensina ali em Mateus 1 21 deixa eu abrir vou tornar Malaquias Mateus Mateus 1 21 aqui pronto Mateus 1 21 diz assim o anjo chega para Maria e a profecia é cumprida nesse sentido né verso 21 e ela dará luz a um filho e lhe porás o nome o anjo fala para José e ela dará luz a um filho e porás o nome dele de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles então seu povo um povo particular um grupo específico né um grupo bem definido lá em João capítulo 3 verso 16 que é o texto mais usado pelos arminianos para combater a doutrina da expiação limitada porque na constituição arminiana é que Cristo morreu por todo o gênero humano e a razão básica disso é que o homem ele tem livre arbítrio para crer então ele crê no sacrifício de Jesus ou ele rejeita o sacrifício de Jesus a base o locus da salvação está na fé do indivíduo em relação a Cristo mas aí alguns são só que são incrédulos então a incredulidade é uma categoria de pecado e aí vem a grande questão levantada pelo próprio John Wayne no seu livro Porquê Cristo Morreu se a incredulidade é um pecado se Cristo morreu para perdoar todos os pecados dos homens a incredulidade deveria estar inserida nessa lista de pecados pelos quais Cristo morreu então logo todo mundo está livre de pecado e consequentemente todo mundo vai para o céu mas a experiência cristã demonstra que não é isso que acontece então deve haver uma outra explicação para mostrar porque alguns são condenados e outros são salvos não basta apenas apelar para a questão da incredulidade porque ela já não serve ao propósito arminiano se ela é um pecado ela tem que estar listada na lista de pecados pelos quais Cristo morreu a menos que diga que todos que estão lhe perguntando tem um pecado contra o pecado imperdoável que é o pecado contra a blasfêmia contra a ação do Espírito Santo então isso é uma outra discussão que vai dar o que render posteriormente e aí a gente precisa pensar sobre isso ok? veja e é interessante essa discussão porque João 3,16 quando você vê lá na língua original você vê lá que a ideia lá é o que continua crendo porque Deus amou o seu mundo de tal maneira o seu filho com gente para que morresse por todo aquele vamos ver aqui João 3,16 diz assim o texto porque Deus amou de tal maneira que Deus seu filho com gente para que todo aquele que não crê não pereça mas tenha vida eterna para que todo aquele que nele crê para que todo aquele que continua crendo essa ênfase na língua original grega tá gente e é interessante porque é para que todo aquele e não todos aqueles então assim já cai por fora o universalismo que o texto é evocado a defender o texto não defende isso então a gente tem esse ponto interessante um outro texto que me chama a atenção é aquele texto de Tito capítulo 2 verso 14 lá Paulo escrevendo a um jovem pastor Tito ele escreve uma porção da palavra do Senhor ali depois de segundo Timóteo primeiro Timóteo segundo Timóteo aqui a palavra de Deus Tito capítulo 2 verso 14 assim o qual assim mesmo Deus se deu por nós a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seus e nos em todas boas obras e é interessante que ele morreu para remir todas as iniquidades se ele morreu por todo o mundo então ele morreu para perdoar todos os pecados do mundo e aí novamente você pergunta para o marminiano como ele morreu por isso está aqui o texto ele deu a si mesmo por nós a fim de remirmos de toda a iniquidade de todo o pecado né mas tem pessoas que estão indo para o inferno por causa desses pecados então assim Cristo está sendo o cara está recebendo pagamento duas vezes a punição duas vezes alguém já morreu na cruz por ele mas ele agora tem alguns pecados que ele não redimiu então Cristo morreu não remiu todo mundo não remiu todos os pecados então ele também não é Deus olha a confusão que você vai ter aí dentro de uma análise bem simplificada do texto né purificar para si mesmo um povo exclusivamente ser zeloso de boas obras então exclusivamente o povo exclusivamente seu ok essa é a ênfase do texto ok em Hebreus capítulo 9 verso 12 também nós temos o seguinte vamos dar uma olhada aqui em Hebreus 9 12 diz assim não por meio de sangue de bose de bezerro mas pelo seu próprio sangue ele entrou nos santos e os santos uma vez por todas tendo obtido uma eterna redenção então ele morreu para adquirir uma eterna redenção então nós estamos realmente salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus ok muito bem atos 13 48 diz que veja lá atos capítulo 13 verso 48 um texto que eu não mencionei lá naquele texto lá de quando a gente falou de eleição mas é um texto bem interessante para nós também considerarmos na linha da expiação limitada né atos 13 48 faz assim e ouvindo isso gente os egojizaram se glorificaram a palavra do Senhor e criaram todos que haviam sido destinados para a vida então um grupo específico havia sido destinado para crer para a vida eterna é isso que nós aprendemos e João 17 que é o texto clássico que eu diria para a doutrina da expiação o evangelho de João capítulo 17 verso de número João 17 verso 9 Jesus orando diz assim olha é por eles que eu rogo não rogo pelo mundo como é que pode Jesus morreu pelo mundo e não vai orar pelo mundo que coisa né mas por aqueles que me deixam porque são teus então algo particular que Cristo ora se interessa por eles e é por eles que Cristo ora verso 20 agora o que é que ele diz assim rogam não somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer por mim através da sua palavra através da sua pregação então há eleitos do Senhor em outros locais mas esses eleitos também são chamados pela palavra e é por eles que Jesus também vai orar muito bem indo agora para o quarto ponto da nossa sistematização da doutrina calvinista que é o chamado eficaz o que é o chamado eficaz eu tenho que me deter muito tempo não porque aí vocês vão entender com maior clareza isto veja o chamado eficaz ensina que o Espírito Santo chama de forma soberana os pecadores eleitos a pessoa bendita de Cristo pela instrumentalidade da palavra então por exemplo atos capítulo 16 verso 14 atos 16 14 eu só vou usar esse exemplo porque eu não vou perder o tempo aqui não dá para a gente poder fazer isso e eu não vou perder tempo no sentido de estar provando essa doutrina para vocês porque ela é muito clara na escritura de modo geral mas atos capítulo capítulo 16 verso 14 verso 13 no sábado saímos da cidade para junto rio onde se apareceu havia um lugar bom de oração e assentamos e falamos as mulheres que ali haviam concorrido certa mulher chamada Lídia na cidade de Tiatil e a vendedora de púrpura teme de adeus nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia então quem abre o coração do pecador é o Senhor o Senhor abre o Espírito Santo ele abre a palavra é a chave e o Espírito Santo tem quem roda essa chave na porta para abrir o coração então o chamado eficaz o chamado efetivo a vocação eficaz ela é fruto do Espírito Santo é o Espírito Santo quem de fato convençou do pecado da justiça e do juízo é ele quem vai fazer isso através da pregação da palavra e somente esses é que são chamados pela palavra do Senhor o Senhor Jesus disse são muitos chamados mas poucos escolhidos esta doutrina do chamado eficaz incentiva primeiramente a evangelização a pregação da palavra então você que é calvinista você precisa pregar a palavra ensinar a palavra mencionar a palavra apresentar a palavra aos homens através da pregação e da evangelização então nós como calvinistas nós devemos fazer isso de maneira muito interessante nós presbiterianos nós reformados precisamos fazer isso de maneira muito clara e por fim o quinto e último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos tá gente essa doutrina ensina que aqueles que foram chamados jamais poderão cair total e finalmente da graça de Deus e aqui há vários textos da escritura que mencionam este fato eu quero começar com Romanos capítulo 8 vai lá até Romanos capítulo 8 Romanos 8 Romanos 8 verso de 30 a 38 vai dizer assim para nós vamos dar uma olhada nesse texto com com parcimônia né desculpem 31 a 38 vai dizer assim que diremos pois a vigília dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não propôs seu próprio filho antes por todos nós o entregou que o vento nos ará graciosamente com todas as coisas quem tentará a acusação contra o direito de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu antes quem o ressuscitou o qual está a direito de Deus intercede por nós veja ele intercede por nós ele intercede pelo mundo isso coaduna com aquilo que foi dito lá em João capítulo 17 é muito bem quem nos separará do amor de Cristo né será a tripulação angústia perseguição fome não tens perigo ou espada como está escrito por amor de ti mesmo são entregues de a todo considerados como ovelhas para o matador em todas as coisas porém somos mais do que vencedores por meio daquilo que nos amou porque estou bem certo que nem a morte nem a vida nem anjos nem principais nem poderes nem coisas do presente nem do povo nem os poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus então a nossa salvação a obra da salvação o entendimento reformado é a salvação ela é perene ela é eterna uma vez salvo sempre salvo mas note é a perseverança dos santos não dos pecadores se você conhece de alguém que diz ah eu sou crente eu sou calvinista eu creio na preenchação mas vive numa vida de pecado alerte pra ele que ele está indo para o inferno porque a escritura diz que a salvação a perseverança é dos santos não dos pecadores tá bom essa foi a nossa aula de hoje Deus abençoe você Deus estenda graças Deus abençoe ora pelo nosso ministério se inscreve em nosso canal dá aquele like compartilha esse vídeo e se você deseja estudar algum curso conosco entre em contato conosco pelo nosso whatsapp Deus abençoe estenda graça dê uma olhada na descrição desse vídeo